Fala galera, GustaFixa novamente aqui, trazendo mais um vídeo E bom, antes de qualquer exercício físico ou movimento, é necessário aquecer Então vambora aquecer junto com o Gusta agora GustaFixa 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 Não se esqueça de sempre aquecer galera, é importante e pode prevenir um pouco de alguma lesão Então sempre aqueça antes de algum exercício ou movimento Segue treinando e agora partiu E aí E aí E aí E aí